É, eu acho que sugerei. Olá, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem. Janeiro se foi... e que mês, né? Foi um mês grande, um mês que parecia que não ia acabar. De certa forma, foi bom também. Aconteceu muita coisa, mas foi um mês bom para as leituras também, que deu para ler bastante coisa. E fevereiro começou. Fevereiro é um mês muito especial para mim, que é o mês do meu aniversário, e eu aprendi a comemorar meu aniversário e celebrar a cada ano como se fosse o único. E o reflexo disso são as leituras que eu trago no mês. Geralmente são leituras que eu tenho todo um cuidado e um carinho especial por elas. E eu gosto de separar em fevereiro livros que eu quero muito ler. Ou livros que eu ganhei de presente, ou fazer alguma releitura. E nesse mês não foi diferente. Tem aqui na minha lista, além dos livros já programados, tem presente. E falando em presente, eu já ganhei um presente de aniversário adiantado também aqui, ó. Que eu vou abrir aqui com vocês no decorrer do vídeo, assim que eu fizer a TBR. E eu estou bem ansioso para abrir, para saber quem enviou, para saber qual obra que é. E já agradecer também, porque foi de um afeto e de um carinho muito grande. Obrigado. Ah, e antes de começarmos, já deixa aquele like, porque ajuda demais. É uma forma de apoiar o canal, apoiar aqui o meu trabalho. E para o YouTube também entregar esse vídeo a mais pessoas. Todos os livros que eu comento aqui, eu vou deixar linkado na descrição, com o meu link de afiliado da Amazon, que comprando para lá apoia também. De uma forma muito direta o canal, você compra por lá. E eu ganho uma pequena comissão, sem nenhum custo adicional para você. E eu deixo também o link geral da Amazon, que você pode comprar de um tudo lá. Seja um lápis, um material descolar, uma geladeira, uma televisão. E que vai ajudar demais aqui o projeto. Sem mais delongas, vamos começar. O que que acontece? Eu separei aqui, desde esses livros, eu acho que exagerei um pouco. Mas eu estou na esperança que vai dar certo. E tem alguns projetos aqui também. E eu separei muita coisa boa, eu vou pegar aqui e ir conversando com vocês sobre cada um. Bom, e o primeiro livro que vamos conversar é um livro que eu não consegui encaixar no final do ano. Mas eu consegui agora, aproveitei o mês do meu aniversário. Que é Tudo é Rio, da Carla Madeira, uma autora nacional. E é um livro assim que as pessoas falam muito bem dele. É um livro emblemático, é um livro forte, é um livro potente, é um livro cheio de intrigas. É um livro que fala sobre um casal, inclusive. E é um casal que teve a sua vida ali, de uma certa forma, estruturada por algum fato. E que acaba se tornando um triângulo amoroso. Uma outra personagem entra em cena. Estou bem interessado assim, parece que é um livro bem forte. Disse aqui que a autora pode até causar raiva na gente. É a história desse casal apaixonado, que poderia ser clichê. A não fosse a habilidade de Carla em conduzir a trama para longe de lugar comum. E de dominar o erotismo. Estou intrigado, quero saber como é que vai ser. E se vai funcionar para mim. E o próximo livro foi um presente de aniversário, que eu já encaixei aqui na leitura. Que é A Metade Sombria, do Stephen King. É um calhamaço. Mas eu fiz questão de encaixar aqui pelo presente. Inclusive foi o Alexandre, do Ale Livros. Vou deixar a roupa dele aqui na tela para vocês. Que me enviou. É um livro que fala sobre um autor que escreveu thrillers violentos sobre um pseudônimo. E ele conquistou a fama e fortuna. Mas o jornalista começa a ameaçar esse segredo, né? Então o escritor decide ir ao público. E de uma certa forma acaba interferindo, matando esse pseudônimo dele. De forma teatral e definitiva. Só que aí começam a acontecer coisas. E como a gente conhece, o Stephen King aqui começa a tomar proporções muito maiores. Porque esse pseudônimo, ele decide que não foi finalizado. Não é bem assim que ia terminar a história dele. Então ele começa a intervir no autor aqui de alguma forma. Eu estou bem intrigado para saber como é que vai ser. Imagina uma luta antagônica entre o autor e seu pseudônimo. E sem contar nessa edição. Tem um alto relevo aqui. É meio aveludado a capa. A cor é maravilhosa. A diagramação também é muito boa. É um belo de um calé a maço, né? E vai ser sim uma ótima pedida. Bom, e o próximo livro que eu escolhi faz parte dos 12 livros para 2023. Que inclusive tem vídeo aqui no canal. Que é do William Faulkner. O Som e a Fúria. Nessa edição maravilhosa da Companhia das Letras. Que vem esse jacket que é de plástico. O William Faulkner está bem aqui. Vai ser uma releitura. E vai ser uma boa pedida. Porque no mês do aniversário eu adoro fazer releituras. Adoro me presentear. E esse livro aqui eu adorei. Eu gostei muito. A gente conhece essa decadência de uma família nos Estados Unidos. Em 1949. E é um retrato mesmo da aristocracia do Sul dos Estados Unidos. A sua decadência. Do que está acontecendo ali. E é incrível esse livro, gente. É incrível. Indico demais, inclusive. É uma leitura mais dispendiosa no início. Mas depois que você passa o primeiro capítulo ali. Flui melhor. Você entende mais a escrita. Como que funciona. Inclusive é fluxo de consciência. Então a narração ali é toda passada através dos pensamentos dos personagens. Então de forma muito corriqueira. De forma muito complexa mesmo. Então tem que ficar de olho ali para pegar os nuances. E eu apaixonei por essa leitura. Então encaixei no mês do meu aniversário. A próxima leitura vai ser um belo desafio. Por quê? Ano passado eu procurei não encaixar séries nem trilogias. Mas esse ano eu tenho que fazer isso. Eu quero fazer isso. Vou fazer isso. E nada melhor do que o mês do meu aniversário. Para começar uma. E para começar eu escolhi Miss Born. Do Brandon Sanderson. É o primeiro volume aqui da primeira trilogia. Eu tenho os três livros. Eu adquiri. Essa versão aqui é uma versão em inglês. Pocket. Porque a versão em português não se publica mais. Então vai ser uma ótima forma também para manter o inglês em dia. Eu gosto de ler em inglês. Eu gosto de encaixar a leitura em inglês. Inclusive esse ano uma das promessas. Uma das propostas. É ler mais livros em inglês. Que é algo que eu havia fazendo há muitos anos. Antes de fazer o canal aqui. Antes de ter o Instagram. E eu voltei. Agora esse ano eu vou continuar encaixando sempre uma leitura. E eu escolhi esse livro maravilhoso. Já estou muito curioso. O Brandon Sanderson é aquele autor de fantasia. Muito renomado. Que não para de escrever. Escreve muito. Inclusive tem várias séries. Trilogias. Tem um universo que comunica com Miss Born. Que é muito amplo também. Que eu quero ir destrinchando e conhecendo com o tempo. E assim. Comecei com esse. E já sei que eu vou adorar. Porque fantasia sim. Eu tenho um pé em fantasia. Porque foi um dos gêneros que me fez gostar de leitura. Gostar de ler mesmo. E o Brandon Sanderson é conhecido por essa leitura muito particular. Muito específica. Muito rica. Ele tem ali um apreço também por política. Por desenvolvimento dos personagens. Da história. Tem aqui também elementos de fantasia. Que é a magia. Que é uma magia própria. Que ele cria. Que é bem identitária dele mesmo. Então estou bem curioso. E vou trazendo para vocês essa leitura. O próximo livro. É um livro também que eu queria ler bastante tempo. E vou encaixar agora. Que é a canção de Aquiles. Muita gente fala desse livro. Eu adoro história grega. Eu adoro Ilíada, por exemplo. E esse livro aqui é uma releitura. Desses clássicos. E o que dizer disso? É uma ótima pedida. Encaixar no mês. Porque é uma leitura que eu sei que eu vou gastar muito. E que acredito que vai me marcar. Essa edição é maravilhosa, por sinal. A próxima leitura, inclusive, é de um autor também que eu gosto muito. Que é fantasia. Só que é realismo mágico. Realismo fantástico. Que é um autor latino. Que é Gabriel Garcia Marques. Que eu amo. O Gabos. Que é A Crônica de uma Morte Anunciada. Eu estou para ler esse livro há muito tempo. Eu tenho essa edição aqui. Maravilhosa. Olha isso. Esse livro é bem curtinho. E no livro aqui a gente vai conhecer o Santiago Nazar. Que tem a sua morte anunciada. Todo mundo sabe que ele vai morrer. E o autor começa a remontar aqui como que se dá as causas e as consequências desse ato ali naquela comunidade, naquela população. Inclusive, ele usa quero a cabeça, os elementos jornalísticos para montar como que isso aconteceu. Muito porque também o passado do Gabriel Garcia Marques, como escritor anteriormente, era de repórter. Então, eu acredito que ele traz muito dessa linha investigativa aqui, de muitos desses elementos. Gabriel Garcia Marques, assim, me encanta de tal forma que vocês não acreditam. Inclusive, a primeira frase desse livro é muito boa. Bem a narrativa de Gabriel Garcia Marques mesmo. No dia em que o mataram, o Santiago Nazar levantou-se às cinco e meia da manhã para esperar o navio em que chegava o bispo. Então, assim, já traz todo esse tom de narrativa do Gabriel. E estou bem curioso, bem ansioso para ler. A próxima leitura vai ser uma releitura também. E eu escolhi essa edição comemorativa aqui, de O Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus, que é um livro bem emblemático, um livro bem forte, né? Essa edição comemorativa aqui, ela traz textos e enxertos de 1960 a 2020. E a história que é escrita em forma de diário, que a Carolina escreveu, que o jornalista sintetizou e organizou em forma de diário de um livro que eu adoro a escrita dela. Esse livro é muito forte. Resolvi encaixar aqui também. E fora, tem as, nessa edição aqui, ó, tem as informações adicionais, tem muito conteúdo adicional, como críticas, fotos e tudo muito bem organizado e sistematizado. Vou mostrar algumas fotos que tem aqui para vocês da Carolina. Olha só. Tem uma dela com a Clarice Inspector, deixa eu achar aqui para vocês. Olha isso. Magnífico, né? E é uma releitura, assim, que eu vou fazer e que eu vou revisitar e que vai ser muito bom. Por isso que está aqui, no mês do meu aniversário. Leitura também, que faz parte dos projetos que eu fiz esse ano. Vou deixar os links na descrição para vocês, caso vocês não tenham visto. É um calhamaço. Esse aqui é o Pintacilgo. Esse calhamaço é enorme. Quantas páginas que tem isso, gente? 700 páginas? 21. 721 mesmo. Esse é um livro que eu vou começar a ler. Não vou colocar que eu vou encerrá-lo nesse mês, mas eu vou começar. Inclusive, o Miss Born também não é uma leitura que eu vou me forçar para terminar, que eu quero fluir, que eu quero que a leitura funcione, que seja muito boa, agradável para mim. Mas está aqui encaixado. E para um desafio, sim, né? É um desafio, de certa forma, mas também é um presente. Eu fico instigado a ler no mês do aniversário, é um momento que eu gosto de ler muito, então já encaixei várias leituras. E nesse livro aqui é um thriller, uma espécie de thriller. Aqui nós vamos conhecer o nosso personagem principal, que perdeu a mãe, só que ele não sabe muito sobre a vida dela. E através de um quadro que está ligado à mãe dele, ele começa a conhecer mais sobre a vida dela, sobre a própria vida dele mesmo. Então eu estou bem instigado. É um clássico, disse de um romance arrebatador. Nós vamos conhecer o Decker e a Dona Tarte, né? Ela aqui, ó. Essa pessoa. Estou bem curioso, assim, muita gente fala bem. E aí? Você já leu? O que você tem a me dizer desse livro? Mas acredito que vai dar certo. E agora nós vamos para quê? Para o unboxing aqui, para a gente ver o que eu ganhei, o que enviaram para mim, esse recebido que eu tenho que agradecer. Já fico muito emocionado, só de imaginar, só de ter chegado aqui. Eu já fiquei, assim, muito feliz. Vamos lá ver o que é. E antes de abrir essa caixa também, gente, já deixa o like, né? Por favor, se você não deu like ainda, vai aí rapidinho, vai aí, não custa nada. E vai ajudar demais o canal aqui. E se você não é inscrito ou inscrito que está gostando do conteúdo, já se inscreve aí. É uma boa oportunidade esse momento. Vamos lá. Ai, eu estou emocionado. Ai, já tem um cartãozinho aqui. Ai, meu amigo Jeff, pessoal. Obrigado, Jeff, pessoal. Eu adorei. Não. Não. Não, não, não. Vocês não têm ideia. Olha isso. Break shot. Amigo! Olha isso. Essa versão linda. Nova Fronteira. Não. Gente. Maravilhoso. Vamos abrir aqui para a gente ver junto. O box reforçado. Já dá para ver que é um box muito bom. Essas edições da Nova Fronteira são maravilhosas, né? Eu tenho bastante coisa da Nova Fronteira aqui já. De box, inclusive. E Don Quixote é um livro que eu queria ler há muito tempo. E é esses livros, assim, que eu quero ter o físico para ler, né? Então eu acabo não lendo. Eu não leio no digital. Olha isso. Não. Enormes, né? Vamos pegar o primeiro domingo aqui. Olha. O cheiro ótimo também. Vamos conhecer a história do Don Quixote e do Sancho Panza, né? Olha isso. Gente, que linda. A diagramação. Esse papel magnífico. Essa diagramação maravilhosa. Parece que é muito ilustrado. Olha aqui. Lindou. Vamos ver mais. Olha isso. Não. Obrigado, Jefferson. Nossa, que emoção. Não. Ah, vem um folhetinho. Um livreto com ilustrações extras. Nossa, bacana. Vai dar para aproveitar bastante a leitura. E olha o segundo volume. Ah, maravilhoso, gente. Olha isso. Ai, que incrível. E sempre ilustrado, né? Não. Vou ter que dar um jeito de encaixar numa leitura futura. Esse mês já... Esse ano já está cheio de leitura já. É programada. Mas tem que dar um jeito de encaixar, né? Jefferson, obrigado, assim. De coração. Amei. Vou colocar aqui o seu recado. Para ficar salvo no livro, né? E assim. E com esse unboxing maravilhoso, com esse presente aqui, eu encerro o vídeo. Queria agradecer a vocês que têm acompanhado, a vocês que têm interagido aqui. Comenta aí, gente, o que vocês vão ler em fevereiro, o que vocês estão lendo. Fala do seu TBR também, que eu quero ver. E vai me ajudar também a ter uma noção de próximas leituras, ver o gosto de vocês. Vai ser bem interessante isso. Eu gosto de ver isso. Muito obrigado. E obrigado, Jefferson, pelo presente. Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.